Já. E aí, minha gente, vamos fazer mais um desenho. Estamos aqui na Quanta Academia de Artes, na turma do Pintura Relâmpago. Temos alguns dos alunos aqui. Fala oi aí, galera, por favor. Oi! Obrigado. Foi um oi meio desanimado, o pessoal tá tímido. Mas só pra saber que vai ter entre sai de gente, vai ter conversa. Bom, vou registrar também, como eu fiz ontem, apenas o desenho com o pincel. Então, vou continuar experimentando essa tinta Vision, que eu falei que eu adquiri aí por 30 conto. Três primárias mais preto e branco. Ainda não sei se eu gosto dela ou não, mas já serviu pra fazer um estudo, então funciona, ela funciona. Tinta Guache, não sei nem onde ela é fabricada, não diz nada aqui, é um mistério. Vou colocar as três primárias, mas o meu foco vai ser trabalhar com verde e alguns marrons. A referência eu vou mostrar rapidamente, porque ela tá num livro gigante, e não vai dar pra ficar tirando ela. É esse senhor simpático aqui. Vou brincar bastante com a estilização dele agora, e é pra isso que a gente tá fazendo esse registro. Então, vamos lá. Como eu costumo falar sempre, muitas vezes, a galera que tá aqui em volta é prova disso nas aulas, principalmente os alunos repetentes que já estão há três anos fazendo curso comigo. As coisas que a gente decide nessa etapa inicial do desenho, elas não têm como mudar, não têm como voltar atrás depois. Então, é muito importante que a gente resolva determinados aspectos da composição da pintura, do eixo, da estilização, agora. Não é hora de ficar preocupado com detalhezinho e tudo mais. Então, tô na pegada de estilizar esse cara. Pra estilizar, ele me pede praticamente, eu vejo algo esticado, sabe? Dá vontade de fazer ele meio fininho e deixar esses ossos e esses músculos aqui do canto mais... Como é que eu posso dizer? Tipo a anatomia do corpo do Bruce Lee, sabe que era um cara magrinho, mas forte, daí tudo era encaixadinho, travado, assim, parece que o músculo entrelaçava no outro. Então, primeiro, já vou, como digo, esculpir, mais ou menos, uma figura já mais esguia. Seria legal, talvez, pro tipo de luz que eu tô pensando, fazer... deixar um teco da camisa dele aparecendo aqui, ó. A tinta? Bem aguada. Início, né? Qualidade de vida. Bem aguadinho. Daí a gente pega essa linha que não gostou e ela fica clarinha, não tem que ficar estresse, não tem que chorar, não tem que se arrepender muito. Ó, só assim, eu já sinto, de alguma forma, que existe uma composição que vai caber a figura, ficou esticadinha do jeito que eu imaginava. Daí a gente pode começar a colocar o... a fazer as anotações, né? Aqui, ó. Marcar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Ó, fazer ele feliz já. Tá vendo? Esse é quase que o básico do rosto. Vamos brincar um pouco com isso. Se eu colocar, por exemplo, o triângulo aqui, eu sempre gosto de experimentar ele bem esticado, né? O olho dele aqui, por exemplo, o nariz dele aqui, e a boca. Ó, tá vendo? Então, tudo ficou esticadão. Eu acho... Vamos ver. Daí a testa dele vai ficar pequenininha. A orelha pode subir. Porque a orelha é legal acompanhar um pouco a altura dos olhos. Se você vai jogar os olhos lá pra cima, compensa também. Tá vendo? E fica legal, porque daí fica mais assimétrico, ó. Fica esse espaço negativo aqui. Né? Se alguém se opor, quiser uma estilização diferente, eu tô sempre ouvindo. Se vocês me convencerem, a gente muda. Mas eu já tô decidindo pra não ficar eternamente. tem que pensar no crânio, né? Se eu fiz essa estilização, eu não posso só jogar o olho lá e manter, como eu falei, tudo embaixo. Então, eu tô fazendo o quê? Esse rosto da bochecha vai saltar lá em cima também. Olha como é bem marcado. Né? Daí aqui, o que eu falei, esses músculos me chamaram a atenção. Ó. A orelha dele, eu gosto de pensar ela baixinha, saindo aqui mesmo. E ó, aqui pode ser o lábio, e aqui o queixo. E daí, um pescoção meio forte também. Mas o cara não parece uma árvore? Eu acho que essa definição parece um tronco de uma árvore, o pescoço, com a bochecha dele, com a coisa meio forte, meio de... É... Então... Eu já gosto mais do desenho. Só de pensar assim, do que... se eu estivesse seguindo exatamente o que vai ser a referência, né? Vou falar mil vezes até um dia eu precisar pagar royalty pro carca do que ele me falou uma vez na aula lá, que eu vou dizer a referência ser um ponto de partida, você enxergar ela como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Então, te tira aquele peso de seguir a referência. Você usa ela como inspiração e vai além, né? vou pegar um pincel menor agora, um pouco menor e vou seguir com o verde ainda, mais azulado, pouquinho do magenta aqui, ó. Eu sempre faço a partir das três cores primárias, né? Vocês vão reparar isso também que vai ser bem recorrente. Então, as primárias eu amo, magenta e amarelo. E eu tenho os meus motivos pra gostar da... da facilidade que é depois que você se acostuma não precisar pensar mais em nenhuma cor. Você só vai seguindo as misturas. Só tem três cores sempre, né? Pra misturar. É tipo... Não sei explicar. Vocês começaram a trabalhar nesse sistema mas estão estudando aquarela e tudo. Vocês acham mais fácil fazer com primária ou com cor pronta? Eu prefiro as primárias também, justamente por causa das misturas, né? Na verdade, as outras cores servem como atalho, mas a lógica das primárias é muito boa pra conseguir alcançar as cores que você quer. Eu acho que ela simplifica um tanto por saber que são sempre três cores. Então, a resposta tá sempre em uma dessas três. Se eu tenho que aumentar ou diminuir a quantidade de uma porque se você tá usando se não é uma secundária que já ia misturar três primárias enquanto eu vou falando eu vou misturando não sei se tá filmando esse canto da paleta. Ah, tá. Daí dá pra ver o marrom surgindo aqui, né? Na mistura das três. Pois é, e muita gente reclama assim da aquarela, por exemplo, de ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa cor de novo e aí você aprende a mexer com as primárias e você sempre consegue fazer ela de novo, de novo. É bem isso também. Bom, agora eu vou dar o que eu costumo dizer que é o Ctrl S no desenho que seria pra fechar essa parte do desenho que é pegar um tom mais escuro, é quase um preto. E definir o mais perto possível do que seria um desenho sei lá, de uma ilustra, por exemplo. Se eu conseguir chegar em soluções interessantes aqui menos na linguagem do desenho e mais na linguagem da pintura, tipo a orelha, ela era um contorno bem desenhado. Bem desenhado não que se o desenho tivesse lindo, né? Mas é que tinha uma linha bem nítida de contorno. Quando eu começo a interpretar ela assim com mancha, ela vai saindo da linguagem do desenho e ela vai entrando na linguagem da pintura, né? Que é bom pra mim. Porque conforme ela vai entrando na linguagem da pintura, quando eu for avançar no processo e transformar isso aqui numa pintura, a linha não vai ser tão de tanta ajuda quanto uma mancha com design legal já configurado dentro da linguagem da pintura mesmo. Por isso que eu digo que aqui a gente não vai focar tanto em fazer detalhezinho e é mais mancha gesto. Essa distância entre a sobrancelha e o olho é um negócio quando eu ficava na loia de desenhar ah, é desenhar o olho sabe aquele desenhar alguma coisa? Eu desenhava o olho desenhava a sobrancelha e não via que o que importa mesmo é que a distância entre eles esteja dizendo o que precisa ser dito porque muito da expressão se constrói nessa distância entre a sobrancelha e o olho quando você levanta a sobrancelha e o abaixa isso influencia muito beleza o olhinho lá em cima o que você está usando para a primeira blocagem e alguma coisa entre essa terciária entre o verde e o azul é é o marrom do azul só que com mais azul é quase o preto das cores esse vai ser próximo do seu tom mais escuro da sua pintura é esse vai me ajudar a deixar o desenho bem registrado aqui agora assim eu posso fazer as fusões de cores que o desenho não vai que eu não vou perder o desenho que eu vou vir com uma água aqui e depois lavar tudo com um monte de cor então é por isso que eu brinco que é o ctrl s do desenho eu estou salvando o desenho até porque eu estou dando uma estilizadinha que a gente depois fica difícil de recuperar essas distâncias que você colocou é estou fazendo já uma espécie de frotir aqui agora ele vai ficando bem marcado eu falo as vezes dá para fazer um projeto de quadrinho assim não precisa necessariamente chegar no ponto de definir tudo com luz e sombra opaca ou transparente se quiser simplesmente passar a ideia aqui de novo vou puxar um sorrisinho no cara para ficar mais simpático porque não é a ideia mesmo como eu falei fazer um retrato fiel uma cópia da coisa coisa é brincar é bom levantar também para olhar de longe às vezes até às vezes eu pinto meio em pé esse cantinho agora é perigoso porque aqui como eu estilizei afinando o rosto dele que já é fino eu não posso deixar esses feixes de músculo se perderem porque a boca dele é grande ele fica só aqui no cantinho sabe eu não posso encavalar isso aqui e o queixo dele é legal também colocar como se tivesse uns músculos contraídos aqui eu brinco às vezes que é o queixinho de nós sabe quando a pessoa enruga o queixo parece ter uma nós aqui assim isso aí diz muito em um relacionamento você viu um queixinho de nós na sua frente você já muda o tom da voz queixinho de nós não surge o queixo não enruga necessariamente por uma coisa boa sabe assim reparem reparem pintura salvando às vezes os relacionamentos das pessoas a gente começa a ler a ler a expressão da pessoa como ninguém depois de um tempo qualquer alteração qualquer tremidinha no músculo do rosto você nota tá aparecendo o Obama né ficou um pouco é o legal de investir um pouco nessas estilizações também é é é é que a gente vai como eu falei vai ficando mais autor da imagem que a gente tá gerando né o a foto vira realmente um coisa que você partiu você pegou uma inspiração inicial mas é diferente de fazer uma cópia da foto que fica idêntica e daí o seu trampo se alguém olhar a foto você ah entendi ali que você pegou tudo bem também né não é falei isso aqui eu não considero nenhum trabalho pra portfólio necessariamente é um estudo no meu caso é um tipo de estudo mas é também uma demonstração né que eu acabei escolhendo além de pintar me dedicar a passar a técnica adiante você viu que tem um joguinho que a testa dele às vezes tá na frente do cabelo e às vezes tá atrás né aqui o cabelo tá na frente da testa aqui tá atrás então eu tentei marcar essa volta aqui também sempre que puder ó colocar uma simetria na parada ela acaba sendo bem vinda então tá vendo que a gola da camisa tá mais próxima do pescoço aqui aqui tá mais tanta jogadinha pro canto uma assimetria uma assimetria é eu falei simetria não não sei talvez eu tenha melhor é é o sensual então é o que eu queria dizer é isso é que quando você constrói de forma assimétrica muitas vezes a própria natureza te dá essas assimetrias é o natural das coisas é ficar torto esgarneçado mas isso dá um pouco de história parece pra roupa do cara sabe ela ela ganha personalidade sei lá é menos óbvio não sei tem várias coisas que eu sinto que acaba ganhando quando a gente faz isso beleza eu diria que o desenho tá praticamente aí é é o que eu posso fazer agora é um tom vou puxar pro azul não tem violeta né nele então eu vou um pouco do magenta aqui pra ele quebrar essa dureza do azul e daí o amarelo deixa eu ver que eu acho que até dá pra usar esse antes vamos ver como é que ele se comporta aqui ó ah é um tom mais escuro isso aqui ó acho que aparece assim é esculpir o desenho antes da gente começar a pintar é o que eu brinco às vezes quando eu estudava quando eu não estudava no colégio eu ia fazer cola pra prova só que daí ao fazer a cola eu aprendi a matéria daí quando eu chegava no dia da prova eu não precisava olhar na cola porque quando eu tava lá escrevendo bem pequenininho pra poder colar eu lembrava que eu tinha escrito e daí a cola ia só de passeio muitas vezes aconteceu isso e quando a gente faz o desenho e volta no desenho acerta um pouquinho a gente tá memorizando os aspectos do desenho que daí quando chega na hora de fazer a luz e sombra mesmo a valer a gente já sabe melhor a anatomia do desenho então isso aqui não é um tempo perdido voltar e acertar é um a minha compreensão da forma tá melhorando só uma coisinha já dá algum volume né já eu tô eu tô tentando registrar as áreas principais do volume né porque são elas que vão que vão segurar a onda eu acho que elas que dialogam lá com a pareidonia do cérebro e e fazem a gente tô pensando nisso né em trazer o azul pra sombra deixa eu pinçar mais largo cadê aquele outro esse achatadinho então aqui tá o desenho agora eu só vou trazer um tom escuro azulado em alguns pontos é isso tipo testando né tipo aquele mapeamento isso porque depois que eu escurecer tudo eu vou construir o volume em cima disso bom pra galera que tá acompanhando aí no no canal eu só ia chegar até aqui que é o que eu considero o desenho finalizado daqui pra frente eu vou iniciar a etapa da pintura que vai cobrir esse desenho vou entrar com outras cores só que é algo que já é mais avançado porque esse é um curso que tá terminando então eu vou deixar pra mostrar isso no canal assim que eu tiver feito uma iniciação aí na teoria cromática também valeu aí pra quem acompanhou muito obrigado pela paciência galera fala um tchau aí também por favor tchau muito obrigado falou até mais um beijo aí tchau